Olá, tudo bem? Vamos conversar hoje sobre a questão do consumo, a compulsão por consumir. O que nos leva à necessidade de comprar coisas de que nunca vamos precisar, de que não precisamos? Por que nós construímos necessidades que não existem? A gente olha para uma coisa e diz, bom, eu não preciso disso. Não, eu preciso, eu devo comprar por causa disso e disso e disso. E a gente começa a gerar, de maneira falsa, uma necessidade que não existe. Uma coisa é você dizer assim, eu estou, o meu sapato furou e eu preciso comprar um sapato novo. É ok. Outra coisa é você olhar, você tendo dezenas de pares de sapatos e você só tem um par de pés. E você olha então e aí você tem um sapato amarelo, você fala, mas a sapato amarelo eu não tenho. E ao mesmo tempo você diz assim, para que eu vou comprar um sapato amarelo? E aí você começa a justificar, porque eu tenho uma camisa amarela. Então, o que que gera isso? O que que a gente quer consumir, quer comprar? De onde vem isso? Se a gente lembrar, a primeira noção de imagem que temos, ela é uma sócio-imagem. Ela é dada pelos nossos pais, pela nossa mãe, pelo nosso pai. Então, aquela imagem, minha princesa, meu príncipe, acaba acirrando o complexo de Édipo. Ou seja, o filho é o príncipe da mãe, a filha é a princesa do pai. No entanto, isso deve ser, em algum momento, castrado, em algum momento deve ser transformado. Em que um príncipezinho, na verdade, ele perde para o pai. O grande amor da mãe é o pai, e não o filho. A gente chama isso de castração. A mãe tem a função de criar uma hierarquia entre pai e filho. Se o pai tentar fazer isso, vai dar conflito, porque o pai, para o filho, é um adversário. E o pai tem o papel, o dever, de castrar a filha, dizendo para a filha que a mãe é o seu verdadeiro amor, que a filha fica em segundo lugar. Se a mãe tentar fazer isso, não vai dar certo, porque a filha vê a mãe como um adversário. Isso que ele chama de complexo de Édipo. Quando isso não é feito, cresce a princesa, o príncipe. E aí, o que ocorre? Se no processo ali houver um abandono, um desamparo, o que ocorre é muito comum, é muito comum hoje, por exemplo, separação dos pais. Não é nada, separam. E aí, a menina imagina que ela é a princesa do pai. E que se ela ficar bonita, o pai não vai embora. Isso tudo inconsciente. O menino imagina que ele é o príncipe da mãe. Que se ele tiver um carro caro, uma potência qualquer, a mãe não vai embora. Fica essa ilusão. Porque a sensação que eles têm é que o pai se separou dele, a mãe se separou dela. E aí, essa sensação do desamparo. Então, faz com que a moça vá para a loja e compre roupas que ela não precisa, para ela se enquadrar na princesa do pai. Eu tenho um paciente, por exemplo, que ele é médico, e ele tem dificuldades financeiras, porque ele precisa preencher esse espaço do abandono da mãe. A mãe se separou do pai e deixou ele morando com o pai. Então, quando isso não ocorre, ocorre um outro fenômeno, que é o fenômeno da cleptomania. Ou seja, a pessoa começa a roubar. E, às vezes, roubar coisas que não precisa. Ela não rouba por necessidade. Ela rouba porque ela tem a sensação de que ela foi roubada. Roubada por como? Roubaram-lhe o pai, roubaram-lhe a mãe. Então, aí ela passa a também roubar. Então, são necessidades de preencher o espaço materno, o espaço paterno que está registrado no inconsciente. É assim que funciona. Então, na análise, a pessoa vai perceber que ela não precisa, por isso é importante que você, que é consumista, que você que tem cleptomania, você faça análise. Na análise, vai perceber que não precisa agradar o pai ou a mãe. Que o pai e a mãe te amam pelo que você é, e não pelo que você parece. Que o momento do desamparo não foi porque você não estava bem vestido ou bem vestida. Que a mãe não se separou de você. Ela se separou do seu pai. Que o pai não se separou de você. Ele se separou da sua mãe. À medida que vai compreendendo isso, a necessidade de consumo vai reduzindo. E aí, para de comprar coisas que não necessita. A pergunta é, toda vez que você tiver vontade de comprar alguma coisa, eu preciso disso? Por que eu vou comprar? E, paralelo, fazer análise. Faça análise. Estou aqui com essa camisa bonita, que hoje é o nosso dia do curso de psicanálise. A gente oferece um curso de formação em psicanálise clínica. Então, nós estamos aí com mais de 50 alunos fazendo o curso de psicanálise hoje conosco. Hoje é dia de aula, aqui no Polo Guarapari. Então, eu saí da sala de aula agora e vim ter esse papinho com vocês aqui rapidinho. Então, conheça aí a SBP, né? Está ligado ao nosso Facebook, ao nosso Instagram. Obrigado aí pela atenção e até a próxima.